Eu sou Marcos Dadaut, eu sou proprietário da Dadaut Financiamentos Imobiliários. Eu presto serviços para DF Casa Imóveis com toda a assessoria para crédito habitacional de vários bancos e posso aqui dar algumas dicas, responder algumas perguntas de clientes que estão interessados em adquirir um financiamento habitacional. Uma dúvida que surge é qual a documentação necessária para se fazer um financiamento habitacional e como funciona isso. A documentação é básica, ela não é uma documentação para aprovação de crédito, é uma documentação extensa. Na verdade, você vai precisar do RG, do CPF, de um comprovante de residência atualizado e de um comprovante de renda atualizado. Se você for assalariado, você vai precisar do último lerite ou dos três últimos, dependendo de cada banco. Cada banco tem a sua particularidade. Ou mesmo na sua declaração de imposto de renda, também pode ser utilizada como comprovação de renda. Certidão de nascimento ou casamento, se você for casado. E mais nada. Simulamos o crédito, adequamos a sua renda bruta à capacidade que você tem de pagamento de uma parcela mensal. Lembrando que a parcela mensal não pode ultrapassar um limite de 30% da sua renda bruta mensal. Então, esse é um limite imposto pelo Banco Central, não é nem um limite dos bancos. Isso para qualquer banco é nesse formato. E você, com esses documentos, você já pode passar isso para a imobiliária e a imobiliária tem condições de aprovar o seu crédito já com esses documentos mínimos. Depois, ao longo do processo, onde vão novas etapas, aí sim os documentos necessários dos vendedores, do próprio imóvel que está sendo comercializado, tudo isso por etapas vai sendo solicitado. Mas para os compradores, eu só necessito dessa documentação. Tá ok? Muito obrigado.